Oi, gente! Tudo bem? Hoje eu e a Milly estamos aqui no Fleet Facility porque nós estamos de Fanta Uva e Coca-Cola. Ai! Gostou, amiga, da sua roupinha? Não! A Milly não gostou da roupinha dela, mas tudo sobre controle. E, ó, gente, estamos bem lindinhas. O que a gente deveria fazer? Fazer um vídeo? Só pode falar em inglês. A gente deveria... Eu deveria falar em inglês. Caiu do jogo. É que você falou, Miki. Você deveria... Ah, eu deveria falar em inglês um vídeo que a Niki tem que deixar eu falar em inglês e a Niki tem que traduzir pro pessoal. Ou colocar na tela a tradução. Eu não entendo nem o meu português, quem dirá o seu inglês. Ah, eu sou boa em inglês. O pessoal entende. Ah, muito. Só que eu fã da Milly sabe as minhas línguas. Nem sou dos fãs, né? Eu convivo com você há 14 anos da minha vida. Entendo sua língua. 14 anos? Quantos anos você tem? 14. Ah, tá. Não vota, não vota, não vota, não vota. Não vota. Não vota, não vota, Melissa. Não vota. Melissão. Ó, gente, começou aqui e foi a última. E a minha bruta da Niki. Que é a Maritosa. Ah, tá. Sim, sim, sou eu. E ó, gente, o que eu vou fazer? Você tá com a cabeça muito pequena, Niki? O quê? Jô. Minha cabeça é muito pequena? Não. Não tô entendendo essa menina falando da minha cabeça. Ó, gente, calma aí. Eu vou hackear agora. Você tá feia. Ah, feia sua cabeça. Tá imensa. Gente, vocês gostam de Fanta ou Coca? Eu prefiro Coca. Comentem aí. Eu gosto de Fanta Uva. Na verdade, se fosse pra escolher ou Coca ou Fanta Uva, eu escolheria Fanta Uva. Nossa, menina. Eu prefiro Coca. Gente, a menininha errou o hack. Agora a outra vai vir aqui e vai pegar a gente. Não, menina, ninguém entendeu. Gente, eu comprei duas vezes. Eu não sabia que tinha como comprar duas vezes. O quê? Aqueles... Sabe aqueles negocinhos de luz? Não. Eu comprei duas vezes um... Eu já comprei marreta duas vezes. Negócio de luz duas vezes. Me dá a sua marreta que você comprou duas vezes. Não. Não, não sabe mesmo. Como vai pra dar... Como vai pra fazer uma troca? Você vai em negociação. Depois a gente vai nisso. Depois a gente vai nisso. Ó, agora deixa eu fazer o quê, gente? Eu vou... Vou ver onde tem PCzinho pra hackear. Miss, sabe onde tem PC pra hackear? É onde que tem? É. Acabei de terminar. Acabou de terminar um? Eu achei um. Sabe um escritório? Vem aqui perto. Tô no escritório agora, parceira. Tem PC aí no escritório? Não. Então vem aqui fora. Eu tô aqui embaixo do escritório. Tô hackeando. Não, vem aqui pra gente já terminar isso juntas. Se a gente terminar... Onde que é lá fora? Aqui... Sabe a parte de cima? Hã? Então, aqui em cima. Tá, calma aí. Não hackeia. Tô hackeando porque ainda tá um pouquinho... Não hackeia. Sai daí! Meu Deus do céu, Millie. A menina tá atrás de você? A menina te pegou. Ai, não. Ó. A menina tá ali cercando a mim. Ela foi embora. Tudo sobre controle, gente. Tudo sobre controle. Eu quero comprar uma marreta... Ai, ai, ai. Eita, acertei o hack? Acertei. Ai. Eu quero comprar uma marreta, mas tô com medo dela aparecer. Sai do meu colo! Sai do meu pé! Sai do meu colo! Sai de perto de mim, pira! Ai! Errei o hack. Ai, Bárbara! Me distrai ela, porque eu errei o hack. É não, ele catou. Eita, Millie. Eita, Millie? Que rita, Millie? Entendi. Eita, Millie. Calma. Millie! Millie! Eu vou te chamar se você tá correndo. Millie! Eu pulei! Tô aqui! Já te colocou de novo? Já te colocou de novo? Não, ela não tá conseguindo, porque ela é ruim. Vai dizer, boa. Me colocou. Me colocou? Me. Gente, eu gosto de gritar, né? Eu percebi isso. Socorro, me. Me ajuda agora. Me ajuda. Tem mochão, eu não me vi. Eu não te vi, mas ela quer pegar eu. Não, ela não vai me catar, porque eu sou top. Não vai conseguir me levar pra outro lugar, porque eu não vai conseguir, porque eu sou boa. Ai! Ai! Ai, escapei! Escapei! Escapou, não! Ela passou a porta! Ela passou a porta. Ela te colocou, né, Mi? Não, não colocou, não. Ai, veio nela, Mi, Li! Eu tô muito boa hoje. Mi! O que você quer? Foge! Ai! Foge! Mi, 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 mi. Quer fugir já? Vem! Ai, família! Gritei, que bom que não saiu. Gente, eu fiquei... A outra ali hackeando, gente. A outra menina lá hackeando, como se nada tivesse acontecido. Será que essa Bárbara e essa Elô são amigas? Não. Será? Vou pesquisar. A gente pesquisando. Gente, eu e a Mi temos uma mania. Quando a gente acha... A gente ficou isso no outro vídeo. Eu vou explicar de novo. Quando a gente acha que alguém é, a gente pesquisa. Mas é isso, gente. Vamos lá. Gente, elas são amigas. Elas são francesinhas. Por isso que não cataram. Por isso que não pegou. Ah, então tá vendo, né, Mi? Gente, eu e a Niki somos primas e a gente catam uma outra mesmo. A gente fica focando uma na outra. É diferente. Eu me foco, a Niki que me foca. Sempre, né, gente? De lei já, né? Ó, gente. Começou aqui a partida. E eu estou aqui hackeando já o meu PCzinho. Não é a Millie. Não sou eu. Ou seja, completamente lucro. Né, Mi? Ah, mas quando eu for, eu vou catar a Niki. Vou fazer ela em mil pedaços. Vou catar ela em mil pedaços. Inche-me a Lorena. A Lorena é level 103. Eita, Lorena, não muda. Será que ela é Campro? Nossa, meu brinco tá bem certo. Bem pertinho da orelha. Que brinco? O brinco que eu tô usando, Niki, você precisa ver. Parece que eu tô com um piercing. Ai, meu Deus do céu. O brinco é na minha, na orelha, na cabeça dela. Você que errou, Mi? Foi pega. Ai, berrei agora. Ai, por que eu tô com o chat aberto? Não tem ninguém com o chat aberto, só a mim. E a Minid é a mais normal dela, gente. Eu e minha parceira casca de bala, né, Mi? Eu ia casca de bala. Quem que tá rolando o hack, gente? Não sou eu, é a Bárbara, essa ruim. A Bárbara. Opa, ruim, boa. Muito boa, né? Boa. Muito boa. Eita, eita, eita. Foi, passei. Aqui não tem PC. Aqui, será que tem PC? Aqui sempre tem um PCzinho. Oi? Niki, eu tô falando chat de vó. Se você me ouvir, vem pra cá. Tá bom, Mi. Vem pra cá, porque eu tô bugada. Tá bugada? E eu acho que ela não vai conseguir me pegar, se for assim. Porque eu tô bugada, tô dentro da comida. Oxi, como assim? É, dentro da comida. Eu tô aqui. Ai, que susto. Vem a menina aqui, toda no silêncio. Vem aqui perto do... Peraí que eu tô hackeando com a Bárbara. Vem aqui perto do... Do... Da cozinha. Da cozinha, tá bom. Eu não sei... Eu tô tentando lembrar o nome. Nossa, essa menina e a outra são amigas. Só pode. Por quê? Elas não cataram uma outra? São amigas, elas são amigas. Elas são de camper. Elas são de time, na verdade. Nossa, Mi... Eu fui pega. Mi, me salva. Ai, Niki. Nossa, Mi, elas estão de time. Você tá do meu lado, Niki. Tô do seu lado. Me salva, Mili. Não. Me salva. Niki, vê se ela tá aí perto. Ela tá aqui perto. Ela tá aqui perto, mas ela vai embora. Tá sim. Ela tá aqui perto, mas ela vai embora. Ela tá de camper. Nossa, gente. Ela tá assim, Niki. Ela tá de camper. A level 103, ela é camper. É camper, Roroz. Elas estão de time. Mi, se arrisca e me salva. Sempre dá certo se arriscar, Mi. Ai, eu sou muito boa. Ai, que delícia, Camille. Agora que é eu? Eu tô bem atrás dela. Tira, tira, tira. Sai. Niki, vem cá. Vem cá, Niki. Vem cá, me segue. Peraí, eu acabei de passar por um buraco. Niki, ela tá atrás de você, Niki. Eu sei que ela tá aqui comigo. Você viu minha cabeça, os piercings? Não. Então pode... Trata de ver minha cabeça. Eu trato de ver mim. Mili. Você tá afim de... Ai, a Bárbara tá aqui. Eu vou cair fora. Mili, você tá afim de me socorrer aqui? Ah, não, Niki. Você não foi pegar de novo, não, né? Não. Agora eu fui. Ah, não, Niki. Pelo Deus. Dá um pulo, dá um pulo. Pula. Pula. Não, não deu pra pular. Gente, essa menina aqui... Não, gente. Level 103, ela é camper e time. Tá vendo como é uma coisa dessas, Mi? Pessoas assim não evoluem mentalmente, gente. Ah, Niki, você tá longíssima de mim, Niki. Me salva, Mili. Se você não me salvar, você vai ser pega. De novo, Niki? Você quer ser pega, menina? Faz direito o seu trabalho. Pra você ver, Mi, não tá fácil, Mili. Niki. Nossa, acho que eu vou morrer. Me escute. Oi. I love you. Fui pega. Foi nada. Ai, não foi pega, Mi. Não foi pega, não foi pega, não foi pega, não foi pega, não foi pega. Ela é ruim. Niki. Oi. Me segue, Niki. Vai indo, Mi. Agora a gente tem que se separar. Ah, mas foi pega, Niki. Me salva. Eu te salvo, Mi. Ah, não. A Niki não é boa quanto eu. Não mesmo. Mi, onde você vai ser colocada? Não é o mesmo lugar que você. Sério? Uhum. Tô horrível. Pirei onde você tá. Ai, Mili, como eu vou te salvar sendo que eu sou ruim? Mi, o que eu vou fazer sendo que eu sou ruim, Mi? Não sei, tia. Eu vou completamente... Niki, atrás dela... Não vem pela porta. Atrás dela tem uma janela. Vem por trás. Então ela tá olhando pra porta. Isso, 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 isso. Isso, Niki, isso, isso. Eu fui marretada. Eu fui marretada. Eu fui marretada. Tô do lado, tô do lado, tô do lado. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Mi, essa menina tá de tiração com a nossa cara, Mi. Ela vai te pegar. Fica tal. Isso, minha mãe aqui é boa. Vai, Niki. Mi, eu te salvo. Eu te odeio, menino. Eu te salvo, Mi. Não tô nem aí. Eu me arrisco, mas eu salvo você. Não sei se ela tivesse chat de voo. Fui pega. Vai, Niki, vai. Não tem problema, Niki. Eu vou te salvar. Nossa, o problema é que eu tô pertinho da morte, Mi. Niki, 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 Niki. Pode, pode, pode. Niki, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Me sai. Peraí, Mi. Só sai, só sai, só sai. Niki, me sai. Você foi pega? Não. Então tá, Mi. Eu vou abrir uma porta. Niki. Oi. Nossa, essa menina tá muito lagada, Mi. Olha lá do que você foi. Eu não sei, sei que eu tô encurralada. Niki, estátua. Estátua? Vem pra estátua. A porta tá aberta. O problema é, Mi, ela tá aqui comigo. Niki, só dá uma lenda. Ó, aperta a shift e anda. Peraí, Mi, ela tá colada comigo. Nossa. Não pode morrer, minha filha. Não irei morrer, Mi. A estátua tá aberta? É, Niki, estátua, estátua, porta, rápido. Camper horrorosa. É. Oi, Mili, oi, Mili. Vem, vem, vem. Nossa, ela saiu do jogo. Ela se estressou e saiu do jogo. É, gente, cada coisa, né? Vamos pra próxima partida. Ó, gente, começou aqui e a Divi, quem é? Ai. Não é a Mili, nem eu, ainda bem. Lucro. Mi, eu já tô hackeando, Mi. Tô hackeando também. Tô roubando com o Carl Loser. Onde vocês estão? No meia. Ele vai errar, eu acho. Que ele é level 1. Ah, mas e se ele for uma pessoa level 1, só que ele for bom? Porque ele, na verdade, trocou. Viu que ele é ruim? Eu tento defender, mas não deu muito certo. Isso, ele não é ruim, não. Ele é bom. Ele é bom? Mi, você tá com o chat ativado, menina. Nossa. Ah, gente, eu achei que era menino. Ai, Mi, é que? Ó, vamos lá. Estamos hackeando. Mi, eu já sei onde tem PC. Me segue. Eu tô morrendo aqui. Mi, me segue. Não dá, não tô olhando o papel. Vem cá, Mi. Vem cá, Mili. Ai, calma. Ó, uma retona. Ó, Mi, vem cá. Vem pra cá. Era por aqui mesmo? Não lembro se era por aqui. Vamos ver se aqui tem. Não, aqui não tem. Ih, a Dayan, Dayan, você foi pega pela level gatinha. Você vai salvar ela? Eu vou, parceira. Tem que salvar a parceirinha, né? A gente tem que salvar nossas amigas. Amigas não, parceiro. Porque amigas são muito fortes. É parceira. Parceira é tipo um parceirinho, entendeu? Onde será que a minha tá? Aí, salvaram já a parceira. Tava no meio. Eu vou voltar pra sala onde que eu vi o PC. Qual só que você viu o PC? Sei lá. Nossa, a menina foi pega de novo. Não é possível. Ô, Dayan. Pelo amor de Deus, Dayan. Você não tá off, não, né? É o que falta. Dayan. Eu vou ver se ela tá off, Mi. A sua cabra velha. Foi pega? Não, a Dayan não tá off. Mi, tem um monte de PC que eu já vi. Onde você tá? Eu tô no cinema. Você tá no cinema? Tá bom, estou indo aí. Tá bom. Ah, sala onde eu sei que tem PC. Ah, eu fui pega. Ah, não. Eu fui pega, Mi. Nossa, ela não sabe que eu fui pega? Ai, eu fui pega, Mi. Agora vão ter que salvar, porque... Não vai ter como eu te salvar. Eu fui pega. Alguém salva a Millie. Não é possível. Salvem a dona Millie. Será que essa Dayan lave? Me salvou. A menina vai me salvar. A menina vai me salvar. A menina vai me salvar. Me salvou? Mi, agora eu vou te salvar. Nem pra me salvar. O povo é mal criou. Pera, Mi. Pera, Mi. Eu tô chegando, Millie. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, minha mãe. Ai, meu Deus do céu. Nossa, fiquei de cabra. Ah, você querendo é Dayan. Aqui tem PC, aqui tem PC, aqui tem PC. Meu Deus do céu. Recomendo fechar a porta. Não fechou a porta ainda. Millie. Você tá... Você tá... Só porque eu ia escapar. Peraí, Mi. Ai, cara, é meu Fini aqui. Meu Fini. Meu Fini. Quase dado. Não. Millie, o que você achou sobre isso, Mi? Ah, eu acho que é maldade. Ninguém me salva. Tem alguém vindo me salvar? Deixa eu ver. Deixa eu bizoiar. A Dayan. Nossa, ela catou. Salvaram. 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 Millie, eu acho isso daí uma falta de consideração. Vem pra cá, menina. Ah, aqui tem um PC, verdade. Millie, eu acho isso uma falta de consideração. Ih, foi. Vamos lá salvar. Nossa, Mi, você viu que ela salva todo mundo, menos você? É, não. Ó. Salvei. Falvou. Salvei. Agora a gente volta lá pra salinha. Que a gente tava hackeando. Eu nem lembro onde que é mais. Nossa, vou dar de cara com ela, quer ver? Vai dar, vai dar. Não vou nada, para. Ó, a portinha aqui é aberta. Vamos, a gente vai hackear a Kimi. Bem, bem, pra players. Se ela tiver vindo, você me fala, tá? Pode ir, pá. Deixa a outra abrir a porta. Fecha a porta, menina. Ó, aí. Ó, o tempo. Ó, a menina foi embora à toa. Ela foi embora à toa. Ela foi muito viu. Tá vendo, né? Eu acho que eu fui lá no banheiro rapidinho, Niki. Deve ser. Só agacha, Niki. Só agacha, agacha. E o Pipi, que ódio. Eu disse, fica parada lá no mesmo lugar. Ela ia passar a renta e eu nem vê. Meu Deus. Bobeei, né, Mi? Bobeou. Bobeei muito demais. Eu sempre bobia. Bobio? Quer dizer, bobia? Eu bobia demais, Niki. Nossa, ela não vai salvar a Karloizer. Karloizer. Nossa, nem salvou a parceirinha. Também tá nem aí. Espera que essa daí seja pega. Salvou ela, só que ela não vai me salvar. Não vai dar tempo. Ó, ela chegando aqui perto. Pra ver se ainda tô aqui. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Precisa não dar um aviso prévio que me salvou? Tá vendo, Mi, uma coisa dessas? Tô vendo, Niki. Eu achei. Que falsidade, né? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vai, menininha. Foge, menininha. Ela não fugiu, Mi. Eu vou salvar. Ela fugiu. Eu vou salvar, Mi. Então vai. Vai, vai, menina. Vamos, gente, menina. Nossa, a outra... Imagina que foge, 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 foge. Eu vou ficar aqui em cima, peraí. Aqui é o outro. Aí aqui vai ficar eu. É. Não deu. A menina vai ser pega e vai morrer congelada. Gente, olha o nomezinho da Mili em preto. Porque ela foi morta. Eu fui morta. Ai, meu Deus do céu. Será que ela tem que me salvar? Não. É, não vai dar. Esquece. Aqui tem PC? Não. Mas aqui tem uma pessoa louquinha pra pegar a gente. Faz o bug da porta. 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 Eu vou ficar fazendo bug da porta. Faz o bug da porta. Ó. Gente, eu vou ficar fazendo isso o dia todo. Porque não tem mais o que fazer da minha vida. Ó. Aí a menina foge. A outra foi. Pega. Deixa eu ver. É... Não. Não? Não, ó. Agora dá pra eu fugir de boa. Tá vendo, gente? É assim que se faz. Eita. É isso mesmo. Ó. A outra aqui. Aqui tem PC. Vem, menina. Deixa a porta aberta, Nick. Por que? Deixa a porta aberta? Porque se tiver alguma coisa, ela só... Ah. Entendi, eu acho, Mi. Eu acho também, né? Vai. Vamos saqueando. Vamos saqueando. Bem grapedinho. Como é que eu vou mudar pra esse canto? Nossa, deu ruim. Só vai, Nicole. Só vai. Só vai. Ela não me viu. Ela não me viu. Ela não me viu. Vai. Continua. Se ela voltasse, me avisa. Continua. Continua. Posso continuar? Gente, essa parte daqui está intensa. Só tem eu e a menininha. Pra gente haquear três computadores. Se a gente vai conseguir ou não, já é outra história. Eu acho que a gente vai conseguir. Oi, Mi. Sai. Sai não, zuleira. A outra já querendo vir assustando. Gente, dá pra entender essa garota? Sai, Nick. Sai. Sai. Sai, eu disse. Eu saí, já, já, saí, já, já, saí. Já, 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 já. Relaxa. Relaxa, que aqui é tudo sucesso. Aqui é o progresso. Só pra cima. Aqui não tem pra baixo, não. Nossa, é pior aqui. Ó. Olha. Ó. Olha. Deu certo, deu certo, deu certo. Deu certinho. Oi, minha, minha. Deu certo, pelo menos. Deu certinho, gente. Fiquei até o final no PC. Aqui tem. Aqui tem, aqui tem, aqui tem. Legal que ela abriu todas as portas, gente. Essa menina. Nunca entendiu por que ela fica abrindo as portas. Sendo que é só mais rápido da marretão chegar. Se você deixar tudo fechado, é melhor. Né, Mi? É. Ah, mas vamos lá, gente. Peraí que eu vou ficar aqui desse lado. Porque aí ela vem por aqui, eu vou por ali. Ela vem por aqui, eu vou por outro lado e fujo. A menina quis ficar no meio. Não sei por quê. Mas ela quis ficar no meio. Peraí, eu vou trocar de lado. Tem a menina trocando de lado, vai entender. Boa. Muito boa, Mi. Boa. Você sabe que a gente tem o último PC? Não. Eu acho que a gente tem o último. No cinema não tem. Eu sei onde é, peraí. Vem cá. Nossa. Nossa. Ai. Ai, fui pega Menina, foge Nossa, deu ruim pra gente Nossa, deu muito ruim pra gente Nossa, deu muito ruim Deu ruim pra mim, na verdade Ficou uma recongelada Nos ferramos Nossa, gente Não vai dar, porque eu vou uma recongelada É isso, gente, não deu pra mim Nem pra Dona Amelie Mas, ó, gente, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like, se inscreve no canal Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Super beijo e tchau, próximo vídeo Beijinhos Beijos, gente